What's up família? Aqui é o Oswaldo Castilulo, empresário cultural. Estou aqui para recomendar o canal Filho de Camponês. Entendeu? A melhor opção para se antenar sobre as questões africanas e afro-brasileiras. One! Saudações a todos que acompanham o nosso trabalho, em especial a todos os inscritos deste canal. Um prazer enorme de poder compartilhar com vocês as dicas de tecnologia. Meu nome é Edu Amado, estudante de Engenharia da Computação. Hoje vamos falar sobre StreamHard. É uma ferramenta gratuita que facilita você transmitir com 2, 3, 4 ou 5 pessoas gratuitamente pelo seu Facebook, Youtube, LinkedIn e outras plataformas. Na sua versão anterior, só era possível transmitir usando o computador. Eu trouxe para vocês alguma novidade da sua versão mais atualizada. Na sua versão mais atualizada, você já consegue fazer a transmissão usando simplesmente o seu telefone. Usando simplesmente o seu smartphone. Seja ele Android ou iOS. Vou partilhar com vocês a minha telha mostrando passo a passo como você pode fazer essa transmissão usando simplesmente o seu smartphone. Sem mais demora, vamos ao que interessa. Eu vou partilhar com vocês a minha telha mostrando. Então pessoal, vamos dar sequência ao nosso tutorial. Você precisa abrir o seu smartphone e na opção abrir o seu navegador Google Chrome e colocar o site Stream Hard. Aqui, para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok pessoal? Vai abrir o seu navegador Stream Hard. Depois, você vai na opção Create Broadcast. Para quem está usando pela primeira vez, para quem está acessado pela primeira vez, antes de chegar nessa etapa aqui, ele precisa fazer a confirmação do e-mail. Ele vai pedir o seu e-mail, colocar o seu e-mail e em seguida você vai receber um código com seis dígitos no seu e-mail que você precisa colocar para seguir em frente. Você vem na opção Create Broadcast. Depois de Create Broadcast, aqui você escolhe o perfil onde você deseja fazer a transmissão. Do jeito que você veja aqui, você consegue fazer pela sua conta YouTube, página do Facebook, no grupo do Facebook ou no seu perfil Facebook. Você escolhe uma delas, ok? Eu vou escolher qualquer um deles. Por exemplo, vou na minha página do Facebook. Só para falar para quem ainda não nos segue, podem nos seguir lá também no Facebook com o Filho de Camponês Channel, a nossa página. Aqui você escreve o título, só vou colocar o título, vou exemplificar como Introduction. Subtítulo, vou colocar também mesmo qualquer nome aí, só para não levar muito tempo. Ele vai processar, vai processar e finalmente nós temos aqui essa opção aqui, ele abre um estúdiozinho aqui, onde você precisa confirmar a sua câmera, você precisa confirmar o microfone e você precisa colocar o nome, ok? Em seguida, em seguida, vai na opção Enter Broadcast. Ele já abre automaticamente no estúdio, onde você vai fazer a sua transmissão ao vivo. Como convidar alguém para participar da sua live? Você vê nessa opção aqui, Guest. Na opção Guest, tem a opção Convite ou Convite. Não sei se eu entendi bem o inglês. Tem a opção Convite, é Guest. Aqui ele gera automaticamente um link. Este link você vai copiar e você pode minimizar, ou fechar primeiro, e minimizar para mandar o link para o seu convidado. Seu convidado pode ser pelo WhatsApp, pelo Facebook, qualquer tipo de... Qualquer tipo de e-mail que você puder usar, você conseguiu mandar. Você manda o convite para a pessoa, né? Neste caso eu mandei para ela. E você pode voltar no estúdio. Quando alguém aceitar o seu convite, ele vai aparecer aqui no Guest. Então, vamos explicar um pouquinho como é que funciona aqui. Nós temos aqui a opção Banner. No Banner, você consegue colocar o rodapé. Tipo, você consegue colocar, se você quiser colocar um título passando lá, enquanto você faz a transmissão. Aí você coloca no rodapé. Você pode colocar N textos no rodapé para estar passando. Ok? Aqui nós temos a opção Brand. Na opção Brand, você pode mudar a cor. Se você não quiser mudar, se você não quiser deixar essa cor que está aí, pode muito bem trocar a cor. Ok, pessoal? Tá bom? Aqui aparece uma notificação quando alguém acerta o seu convite. Entendeu? Quando alguém entra para o estúdio para falar contigo. Você consegue adicionar aqui, ó. Por exemplo, tem aqui. Você consegue ver aqui, tem o Amado, tem o Eduardo, que é o convidado neste caso. Eu estou usando o meu computador aqui. Consigo acessar. Go Live. Se eu apertar aqui no Go Live, a transmissão vai ao ar. Então, para quem já usou essa versão no computador, acho que fica muito mais fácil usar pelo celular. Ok, pessoal? Muito obrigado para você que chegou até no final deste vídeo. Esperamos mostrar para vocês mais dicas nos próximos vídeos. Fique ligado no nosso canal para você não perder as próximas atualizações do streaming. Hard. Stream Hard é uma plataforma incrível. Incrível. Então, fique ligado. Se inscreve no canal para você não perder as próximas atualizações desta maravilhosa plataforma. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Ei, sou o Mikael, filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis. Valeu. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Filho de Camponês. Obrigado.